Olá, amigos e amigas. São Paulinos e São Paulinas, tá aqui o véio pra falar duas coisas pra vocês. Primeiro, daqui a pouco já vou soltar o meu vídeo pré-jogo de São Paulo e Vasco, que amanhã é da Copa do Brasil. Segundo, fazer um convite pra vocês. Aqui no YouTube o espaço é o tempo pequeno. Eu tenho um programa que chama Os Velhos da Bola. Todas terça-feira, às 20h30, no canal do Corio Corintiano, que é meu amigo, hein? Hoje, amigasso meu, a gente vai. Mas hoje é especial, nós vamos falar a verdade sobre o que tá ocorrendo no futebol do Brasil. Principalmente em relação ao VAR, tá? Você vai falar assim, você tá chorando por causa do São Paulo, seu filho? Tô chorando por causa do São Paulo. O São Paulo foi roubado de uma forma que jamais aconteceu em todos os 50 anos do futebol brasileiro. Do campeonato brasileiro, não do futebol. Então, pode acontecer com o seu time. Já aconteceu com vários times. Mas agora, tem que dar um basta nisso. Às 20h30, no canal do Corio, o velho vai estar lá. Então, por favor, se puder, acompanha lá, que essa live promete.